Música No ar toda montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapé Parei ao lado do cavalo, por causa de dois estalos que eu vi lá dentro bater Apiei com muito jeito, vi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor Você, Tereza, descansa, jurei de fazer vingança por causa do meu amor Pela fresta da janela, de uma luzinha amarela, de um lampião se apagando Eu vi uma cabocla no chão e o cabra tinha na mão uma arma lumiano E li meu cavalo a galope, risquei de espor e chicote, sangrei a anca do dar Desci a montanha abaixo, galopeando aquele macho, seu doutor, fujam lá Portando lá na montanha, naquela casinha estranha, eu e mais o seu doutor Topei um cabo assustado, que chamando nós pro lado, a sua história A tempo fiz um ranchinho, pra mim acabou pra morar Pois era ali nosso ninho, bem longe desse lugar No alto, lá da montanha, bem perto da luz do luar Vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz Mas a Tereza adotou, felicidade não quis Pois meu sonhou desse olhar Paguei, garoto, meu amor Por causa de outro caboclo, meu rancho abandonou Senti o sangue ferver Jurei a Tereza matar O meu alazão, o meu alazão, a riei E ela fui procurar Agora já me vinguei É este o fim de um amor Essa cabocla matei É a minha história É a minha história Doutor Fecha 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 Fecha